Olá, meu nome é Lorena Ellen, aluna do curso de Biologia da UFBA, e hoje vim apresentar o meu trabalho de Iniciação Científica do PIBIC de 2019, intitulado Taxonomia de Eremóleo, incluindo a descrição de novas espécies, onde fui orientada pelo professor Adolfo Calor e co-orientada por Leão Tavares. Entre as ordens de insetos holometábolos, ou seja, que passam pelas fases de ovo larva, pulpo e adulto em seu ciclo de vida, está a ordem Neuróptera, que pode ser caracterizada pelo hábito exclusivamente predador das suas larvas. Nesta ordem, a família Mirmeléontide possui algumas espécies conhecidas popularmente como formiga-leão, por conta do hábito de predação de formigas na fase larval. Nesta família está presente o gênero Eremóleo, objeto de estudo neste projeto. Segundo a classificação de Machado e colaboradores, Eremóleo compõe a tribo Glenurine, que compreende apenas espécies do Novo Mundo. Sendo constituído por 36 espécies amplamente distribuídas do sul dos Estados Unidos ao leste da Argentina, Eremóleo pode ser reconhecido pelo padrão de bandagem no abdômen, presente em quase todas as espécies, e pelo formato característico das genitálias feminina e masculina. No Brasil, Eremóleo é conhecido apenas por uma espécie, Eremóleo captatus, registrada apenas para o estado do Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não havendo descrição da fase larval. Assim, o objetivo do presente trabalho foi fazer um estudo taxonômico do gênero para o Brasil, com a descrição e registro de novas espécies, incluindo os estágios imaturos. Para a realização deste trabalho, foram analisados 22 adultos e 15 larvas, sendo os adultos provenientes da coleção do Museu de História Natural da Bahia e do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. As coletas foram realizadas no município de Palmeiras, na Bahia, onde os imaturos foram coletados manualmente e os adultos através de armadilhas luminosas. As larvas foram criadas em laboratório, em compartimentos isolados e contendo areia do habitat natural. Todo o material foi preservado a álcool 80%. Para a análise dos adultos, as terminális foram diafanizadas com hidróxido de potássio a 10%, passaram por uma bateria contendo álcool e glicerina e, por fim, foram armazenadas em microtubos com glicerina. A identificação dos espécimes foi feita com o auxílio de lupa, microscópio e literatura específica. As ilustrações manuais das genitálias foram feitas com o auxílio de um microscópio com câmara clara acoplada e, então, vetorizados no Adobe Illustrator. O mapa de distribuição das espécies foi feito no programa QGIS. Como resultado desse trabalho, duas novas espécies foram identificadas, sendo que para uma delas temos a associação da fase larval. Agora, eu vou apresentar as novas espécies e algumas das principais características que permitem a diferenciação dessas espécies das já descritas para o gênero. A espécie Nova 1 é semelhante a Eremonleon captatus, mas se difere pelo palco labial com palpômerodigital inchado na região proximal, ápice fino e alongado e palpimácula oval. Pela presença de manchas ao longo do ápice da asa anterior, asa posterior maior que a anterior e, principalmente, pelo formato da genitália masculina, onde os parâmeros em Eremonleon captatus possuem uma bifurcação na região inferior, enquanto nessa espécie a margem inferior é linear. Além disso, o gonarcus da nova espécie não engolfa os parâmeros, o que é uma característica singular de Eremonleon captatus. A genitália masculina da espécie Nova 1 é similar à de Eremonleon imploviatus, diferindo-se deste na região ventral do parâmero, que possui uma margem posterior sinuosa acentuada. Essa espécie é registrada para o estado do Rio Grande do Norte e Bahia, ocorrendo na Mata Atlântica e Caatinga. Já a espécie Nova 2 possui longas antenas filiformes, um caráter singular que a diferencia de todas as outras espécies de Eremonleon, que possuem antena clavada. Essa espécie também possui como caráter diagnóstico o pálpo labial fino com ápice alongado e região medial alargada e pálpimácula arredondada, além da asa anterior com mancha reniforme na parte proximal da forquilha cubital. A genitália masculina dessa nova espécie se assemelha de Eremonleon anômalos, mas se difere desta pela presença de parâmeros subretangulares com a projeção látero-basal. Essa espécie é conhecida para o bioma da Caatinga, com registros para o estado da Bahia. Neste trabalho, o gênero Eremonleon é registrado pela primeira vez para a região nordeste, com ocorrências para a Bahia e o Rio Grande do Norte, e o número de espécies para o Brasil passa de apenas uma para três. O trabalho sobre esse gênero continua a ser desenvolvido, com a descrição e ilustração das larvas e fêmeas das novas espécies. E como resultado, o manuscrito está em processo de desenvolvimento, para posteriormente ser submetido a um periódico científico. Com isso, gostaria de agradecer à UFBA pela realização desse congresso, ao CNPQ, PIBIC e FAPESB pelo financiamento e apoio ao projeto, aos museus que forneceram o material analisado, e aos seus curadores pelo trabalho realizado e tempo disponibilizado. Gostaria de agradecer também ao laboratório a qual faço parte, aos meus orientadores e aos meus colegas por toda a ajuda e apoio fornecido. Gostaria de agradecer a UFBA pela UFBA pela UFBA pela UFBA pela UFBA. Legenda Adriana Zanotto